E hoje eu vou te mostrar como forçar a atualização da MIUI 13 junto com o Android 12 no seu Poco X3 Pro. Galera, vem comigo porque essa é uma dica imperdível. Bora lá! Bom pessoal, então vamos lá forçar a atualização da MIUI 13 no seu Poco X3 Pro Global. Todo mundo tá sabendo que a Xiaomi liberou a MIUI 13 para o Poco X3 Pro. E aí pessoal, hoje eu vou te mostrar como é que você vai forçar a atualização sem nenhum problema, tá? É um método oficial que você pode baixar aí tranquilamente. Olha só que bacana, galera. Primeiramente você vai verificar qual é a versão do seu Poco, tá certo? Então o meu tá aqui ó, MIUI 12.5.9 RJU MI XM. Isso é importante. Tem que ser versão MI. Se for versão EU, se for versão Turca, não vai funcionar. Beleza pessoal? Tem que ser essa versão aqui. Bom, depois disso galera, olha só que bacana. Aí na descrição vai ter o link de duas ROMs para vocês baixarem. A MIUI 12.5 e a MIUI 13. Todas duas para o Poco X3 Pro. Vocês vão baixar e vão deixar elas guardadinhas aqui. Pronto. O próximo passo agora é você habilitar as configurações para você forçar a atualização. Então vem comigo aqui em configurações. E em configurações sobre o telefone. E em sobre o telefone, galera, você vem aqui ó, versão do MIUI. E você vai dar vários toques aqui na versão do MIUI para habilitar funcionalidades adicionais. Então vamos lá. Aqui ó, pronto. Funcionalidades adicionais estão ativadas. E aí você vem nesses três pontinhos aqui. Nos três pontinhos você vai escolher o pacote de atualização. Presta bastante atenção agora, hein? Escolhe o pacote de atualização. Você vai lá em download, né? Deve estar em download de vocês. E vocês vão escolher o pacote da MIUI 12.5, tá certo? Escolhe o pacote da MIUI 12.5. Tudo bem. Você vai apertar OK. Ele vai puxar lá a atualização. Enquanto ele está aqui obtendo informações, o que é que vocês vão fazer nesse exato momento? Galera, vocês vão sair daqui dessa opção, né? Vamos sair daqui. Volta aqui para onde está o pacote de atualização. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão copiar esse nome aqui, né? Vão renomear e copiar esse nome. Mais. E vocês vão para renomear, né? Renomeia. Ele vai abrir essa opção aqui. Nessa caixinha. Vocês vêm aqui. Copia tudo. Tá certo? Copiou. Enquanto ele copia, o que vocês vão fazer? Vocês podem agora renomear esse nomezinho aqui, ó. Você renomeia para qualquer coisa, né? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Sei lá, pessoal. Olha só. Bota aqui, né? 1, 2, 3. Tudo bem. Feito isso aqui. Você dá o OK. E agora, galera, aqui no pacote da MIUI 13 é que vem a grande sacada, né? Você vai trocar o nome desse pacote para MIUI 12.5. Vem aqui no mais. Olha só que bacana. Renomeia. E apaga tudo isso aqui e coloca MIUI 12.5. Olha só que bacana. Vê que legal. Colei. Aperto OK. E olha só. Agora ele vai puxar essa atualização aqui como sendo, né? Da MIUI 12.5, mas ele está puxando uma MIUI 13. Olha só. Seu dispositivo vai reiniciar a usar automaticamente. Então, OK. E olha só, galera. Vem comigo. Olha a mágica acontecendo. Que legal. Pronto. Ele está atualizando aqui e a gente já já volta, galera. Vê só que legal, hein? Vê que bacana. Galera, depois que você fez todo o procedimento, o seu Xiaomi vai reiniciar. Pode demorar um pouquinho, mas é normal. É porque o seu dispositivo está instalando aí o novo Android. Está instalando aí também a nova versão da MIUI. E requer um pouquinho de tempo, né? Não fica preocupado em não se demorar aí de 2 a 3 minutos. Porque o seu dispositivo, ele está reiniciando. Olha só, galera. Vai ficar assim. Estou mostrando para vocês na hora como vai ficar, né? Desse jeitinho aqui. Ele está puxando tudo que você já tinha antes. Vai encaixar desse jeitinho aqui. Você não vai perder nenhum dado. Pode ficar tranquilo, tá certo? Olha, puxa aqui, ó. Arrom vem. Já está aqui. Então, galera. Olha que bacana. Olha que legal, né? O telefone já vai puxar aqui seus dados. Você vai entrar em configurações para conferir se você realmente está na MIUI 13 junto com o Android 12 no seu Poco X3 Pro. Olha que legal, olha que bacana. Telefone atualizado. Olha a versão do Android, galera. Atualizadinho. Sem precisar ser um Mi Pilot, hein? Você vai atualizar sem nenhum problema a MIUI 13 junto com o Android 12 no seu Poco X3 Pro. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa aquele like aí, se inscreve no TecAlerta e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Me segue nas minhas outras redes sociais porque eu vou ficando por aqui. E você? Fica Tec, fica alerta. Até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.